Hoje eu estou fazendo aqui uns botinhos para pet. Na verdade eu estou fazendo com um bambu moçô, que é um dos bambus que eu já tenho uns pedaços aqui. Aí eu vou cortar aproximadamente ele de 7 cm, que é a altura. Esse aqui está com 7 cm. Esse aqui está com 5 cm. São várias medidas, na verdade esses aqui eram os pedaços que eu já até tinha por aí. Como que ele foi feito? Esse aqui eu uso essa resina epóxia aqui, uma para resinar, e esse aqui é o endurecedor. Então como que é feito? Esse daqui eu faço ele resinado, porque você vai ter que fazer uma higienização, vai ter que lavar isso aqui. Os gatos, tomar água, o cachorro, você vai ter que estar lavando todo dia mesmo, para você colocar ração. Então todos eles eu resinei, esses aqui já estão prontos. Foi invernizado, esse aqui eu queimei ele com maçari. Esses aqui não queimei porque ele já era bambu tratado na caldeira. E esse aqui também é um bambu tratado na caldeira, ele já foi tratado. Aí eu vou só cortar eles em pequenos pedaços aqui, de 7, como os rumos desses são pequenos. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar 7. 7 potes para os dogs ou para os gatos. Essa aqui é a dica que eu dou para vocês. Você pode pegar um pequeno pedaço de bambu do moçô, caso até para ser do bambu gigante também, e fazer aí um comedor para o cachorro ou para o gato. E aí E aí Obrigado.